Música Dom Verzilio Cardeal do Carmo da Silva S.D.B. Há tole hirac, né? Há foi em presídio em missa Bapadre Parco Fon e a igreja da Ré. Dom Verzilio Há Teten, hô presença Amo Parco Fon, né? Bele Há Libor Saran e Sira, hô de aquece que há uma creda. Tane, Ita Sente Contente, logra dader Ita Nete Bela Há Libor Hamuto, no da comunidade Líulio Há Paróquia Rua, remesciu, hô, dare Bela Há Libor Hamuto e a momento fura Ita Né. Tane, loro ida baiita talo saída, agradece. Há noi conaba paro gutua, há noi conaba paro gufom, Há noi conaba sirvisu para paro gufom ini, há noi conaba maromagninia, Diat lebe, sarani, continua, kok, no haré, iha. Paro gufom ini, paro gufom ini laran, liliu paro gufom ini, Ita haré saída, ita haré maromagninia laran luwa, maita, maromagnilaran dia, maita. Ita maromagninia laran luwa, ita maromagninia laran dia, maap oheng ita halibur hamuto kene. Atu forma fatig, ita dia obrigada maromagninia. Ihabibangne, Padre sesante paro gufom, Padre Abril Lopes Hussubasarani Sirak, kolaborat diak ho'amu parco fom, nune beleh ametim fiar maromagninia. Buat diak nebe mak durante halo, continua, kolaborat ho'amu parco fom, bukato hak besi kandesang amu kardial di hantiona, buat nebe mak laudun diak, kusik bakoto, katu nune, ita lau ba oen, ita lau ba oen, lau diak nafati, ita ladikan hati ke bakoto, hati ke bakoto, buat nebe mak ato ita hadi adet, buat nebe maka diak tona bukato kontinua. Confianza nebe amu don virzilo kardial atribuime hau, nudar parco fom, daare niyan, a partir lorontoma poseu niyan. Nebe hausimu responsabilidade fom, idar, kenar fom, idar, atubele tamatan ba sarani sirak, iha parokedare, no sirbizu hamutu kosira, hanesan bibiatan, lau hamutu kosira, nudar, bibiatan, ida, va parokedare niyan diak, no va sarani tomak niya diak. Entretanto, padre Domingos Bian, simu knar da huluk, nudar padre parco, iha parokia San Francisco Saverdare, hoditroka padre Abril Lopes, dulce da costa, Dilman Suzeti, Ziemén. Hoditroka Amém.